Bendito, bendito, bendito serás No céu e na terra, bendito serás No céu e na terra, bendito serás Bendito, bendito, bendito serás No céu e na terra, bendito serás No céu e na terra, bendito serás Graças e louvores e de a todo momento Ao São Cristo e de a terra Graças e louvores e de a todo momento Ao São Cristo e de a terra Graças e louvores e de a todo momento Ao São Cristo e de a terra Nesse momento a gente está tratando do São Cristo Vamos ficar aqui nesta capela aonde permanecerá como capela própria para o São Cristo e o Sacramento Será retirada ali do altar de Fundo da Mó Ficará aqui para a nossa adoração, contemplação e meditação De forma mais reservada, de forma mais tranquila Para outros atos que ali devem também acontecer Nós queremos por tudo isso Agradecer e bem dizer ao Senhor Amém